A vossa atenção e todo o vosso empenho na sua divulgação. Espero que gostem daquilo que vão ver. Posso fazer um pergunta? O objetivo do dia M? O objetivo do dia M é exatamente aparecermos na opinião pública, revelarmos que estamos atentos, estamos ativos e queremos dar a por ser a todo o país e porventura levar a nossa imagem para além de fronteiras. É por isso que se fala aqui também na inscrição em alemão que possa ser visto as nossas mensagens mais longe, em concreto, na Alemanha. É claramente marcar uma posição que nós estamos muito incomodados com a influência que a Alemanha está a ter na Europa e pelo condicionamento que a Alemanha está a ter no desenvolvimento da resolução dos problemas europeus. Ao contrário daquilo que se encontra desenhadamente a acontecer nos Estados Unidos e graças a Deus que o Obama foi eleito e que está a ter uma intervenção muito mais positiva para a Europa do que aquela que teriam o seu rival. Não sei se responde à pergunta. Só uma pergunta. Para mim não respondeu. Mas está bem. Uma pergunta. A imagem, o nosso logotipo vai aparecer nos balões. Nós vamos pôr-nos balões em março. Temos algumas reservas na capacidade do leitoreiro à grande distância do crime. Nós estamos limitados com uma distância bastante grande que é imposta pela própria polícia. De forma que vamos ver se é visível, de qualquer maneira, um balão, inclusive, todo o próprio balão vai ser o símbolo do logotipo. Um balão vai ser o símbolo, porque a mensagem, mais dele, vai ser só mais dele do que o próprio balão. Aqui a ideia também, só aqui acrescentar um bocadinho ao Fundação do Comit, é de que a intenção também é que a própria mídia nos identifique e faça a passada mensagem. Porque estas coisas é todo um passar de mensagem. Se vamos conseguir, é claro que este tipo de evento não é um evento que consideramos normal, que apareça com tanta frequência assim, pensamos que é capaz de se destacar por meio daquilo que se pretende fazer e ter destaque, mas, enfim, quem sou eu, para garantir, o objetivo concreto e absoluto vai ser atingido. Penso, francamente, com uma pequenina reserva que nós vamos pelo menos conseguir, em 70%, 80%, conseguir parte desse objetivo, porque é passar a mensagem do nosso descontentamento e do nosso lema, do nosso lobotipo e da nossa imagem e esse para ficar pelo merejamento das pessoas. E o resultado final, francamente, também não sei. Estou ótimo isto. Eu só queria dizer uma coisa. Pela experiência dos balões, eu tenho uma experiência muito grande porque, num Dia Mundial da Criança, quando ainda se podia festejar o Dia Mundial da Criança, houve um lançamento de balões e nelas a escola, portanto, 15 quilômetros viseu bem no interior. E é engraçado, passado dois meses, a escola recebe uma carta de França, onde foi ter um balão com uma das mensagens dessa criança. E essa criança, que nunca tinha saído nelas, que é um meio muito rural, esteve em França, nos Pirineus, com essa família que até hoje tem ajudado. Ele já está na faculdade com essa família a proteger. É só isto, a experiência dos balões, por vezes. Parece que é assim só simbólico, mas dá resultado. Obrigado. Tina, uma pergunta é... Não, eu já fiz aquela pergunta. E outra também é relativamente àquela frase Merkel Amiga. Amiga suponho que vai ser em traspas, mas não, a palavra Amiga. Espero. Senão, é melhor chamar-nos menina Amiga. Não é? Porque pode não... E as frases são todas em alemão? São todas em alemão as frases? As frases são todas em alemão. E não é em português. Não há nada em português. Não vou dizer nada, porque ninguém sabe alemão. Meio dúzia de pessoas. Nós não temos um painel que permita colocar muita coisa, porque está aqui uma relação de peso e capacidade de emoção. Mas, no verso, poderemos colocar. E aqui põe-se também uma certa dúvida. Será que nós, nas letras, que deixam-nos espaços, sem nada, vamos abri-los para que o ar, para que o vento, passe sem fazer levantar muito o painel? Bom, temos aqui, de facto, um jogo de coisas, porque só optámos por isso. Já nos não permite pôr do outro lado em português. Mas vamos conciliar isto com um bocadinho de prática, porque, eu digo-te honestamente, é a primeira vez que vamos chamar o lejo de vento. com 90 centímetros de alto, e com um hélio, quer dizer, não tenho experiência, nem conheço alguém que tenha experiência desta dimensão, enfim, com estes valores e com este objetivo. Mas, vamos procurar, e já que falou, de facto, português, e para nós também, portanto, que os portugueses fiquem com a ideia do que é que estamos a dizer. Aliás, isso foi exemplo até, de um filme que temos, que já está traduzido também para português, e qual não. Não é? Mas, dizia eu que vamos, certamente, pensar em pôr o português do outro lado, e ver a solução para excessos de vento que possa haver, logo, na altura, vamos ter essa percepção, se vai ou não haver muito vento. Portanto, a ideia é, digamos, uma situação já a aplicar-se e a pôr. Portanto, nem a mão, não há porque é português. Exato. Os portugueses, se tivessem vergonha, não compraram carros alemães, nem eletrodomésticos, nem nada que seja alemão. Nada. Eu não compro. Eu só compro o que é português. Nem alimentos, nem livros, nem nada. Eu posso vos pedir, posso pedir só um pouquinho calma, para o seguinte. Atenção, ao coloriano. Coloriano, daqui a pouco, nós vamos ter um espaço reservado para as vossas intervenções. Portanto, não quero tirar a palavra a ninguém. Só peço um pouquinho mais de tolerância para ouvirmos o que é que o Rui Martins tem para dizer sobre o vídeo que foi preparado. E depois, vamos ter então um período mais alongado para as vossas intervenções e todas são bem-vindas. Está bem? Pode ser? Aceitam? Muito obrigado. Então, Rui Martins. Boa tarde, Rui. Para o dia M, para o dia Merkel, preparámos uma série de ações. De facto, todas elas são integradas. Todas se conciliam e casam umas com as outras. Uma das ações é, de facto, o lançamento de valores. E este dia é um dia muito importante para nós, porque é o dia que vamos, oficialmente, mediáticamente apresentar-vos. Será a primeira ação pública que o Movimento Mais D vai tomar. Daí a importância de todos aqueles que poderem estar presentes, que é na preparação do evento, nas horas que o antecederam, que é na própria execução do mesmo, é vital. Desta visão integrada que nós tivemos, destas ações, que culminam precisamente na operação balada, assim, eu os chamo de uma forma até um pouco positosa, mas às vezes é uma boa forma de designar as coisas, Isto enquadra-se uma operação de lançamento de um cheque, que eu diria que daqui a pouco detalhará melhor. E enquadra-se também o lançamento de um vídeo que foi feito alguns dias atrás. O vídeo faz parte, hoje em dia, do canal YouTube do Movimento Mais D. Eu convido-os a visitarem o canal YouTube. O YouTube é fácil, vão ao YouTube e escrevem Mais Democracia. E apreço o canal. O canal já tem um número do desejável de subscritores, dependendo em quanto ao tempo que tem. Tem lá como conteúdos, tê-los as gravações por segmentos de intervenção da última reunião que tivemos. Terá também daqui a algumas horas os vídeos da reunião de hoje. Aqui dentro está basicamente a nossa presença de vídeo. Está o dito vídeo que foi criado há uns dias atrás e foi colocado online. Este vídeo tem, resulta de uma ideia que foi sugerida pelos post-its na última reunião. A pessoa que deu a sugestão não se identificou, não sei quem foi, poderá ser nos presentes ou não. Foi uma pessoa que sugiriu fazermos um vídeo, e o vídeo referente à visita de Merkel, no dia 12, e assim foi feito. O vídeo tem uma organização muito específica, foi feito de uma forma muito pensada, muito matutada, pode não crer, mas foi. Tem uma arrumação, uma ordenação por capítulos, tem uma visão gradual, ou seja, tem um crescendo, e termina numa forma construtiva, com uma série de gestões práticas concretas, porque não pretende ser uma crítica à Alemanha, uma crítica esvaziada à Alemanha, pretende ser um posicionamento crítico para as posições que a Alemanha tem imposto à União Europeia, e termina encerrando com alternativas, com operações clássicas que a Alemanha deveria estará promovendo para salvar a União Europeia e, por assim dizer, Portugal, da situação atroz em que se encontra. Não me vou alugrar muito mais, vou só deixar aqui a nota de que... Vou passar o vídeo daqui a pouco, são 11 minutos. Vou direto... Agora, quanto é que é o vídeo? O vídeo são 11 minutos. Foi pensado para ser menos do que 11 minutos, era suposto ser 7 minutos. 7 porque é 7, para ter o mesmo número de princípios da carta de princípios. Contudo, foi impossível encurtar para 7 minutos, porque alguns segmentos têm algum texto, e para manter a sua elegibilidade foi necessário alongar um pouco mais os segundos em que eles apareçam. É dobrado, é em alemão, vou já passar a corrê-lo. Só queria apelar a vocês todos que têm Facebook, que têm blogs, que têm presenças novos locais, para que partilhem o vídeo entre os vossos amigos, coloquem-nos as vossas páginas, façam partilhar, cliquem no gosto, escrevam comentários ao vídeo, porque o vídeo tem o começo e encerra com um apelo. Um apelo à presença de pessoas no dia 10, no dia M, no dia 12 de novembro. Depois, farem uma versão mais curta, mais resumida, onde já não tens as referências, onde serão vindo em dezembro de 7 minutos, que esse é o objetivo. Está dobrado em alemão, quem quiser ver as legendas em alemão, pode clicar aqui no GC, é uma curiosidade, de qualquer forma, o porto feito começa assim, vou só maximizar, e pôr o rio, de viagem, e o dezembro. E onde Dona Barbosa teve o seu contraparte, e o Paulo Portas também, de moto do vídeo, Uma recordação do Estado que nos deixou a imposição de políticas de austeridade por parte da Alemanha, quando o Conselho se mandaria que houvesse uma política de investimento na economia, de estímulo. A dívida consta a ser diminuída e, pelo contrário, está a subir, sobretudo pela replica empréstimos, como irá recordar no próximo slide, o João Ferreira do Marão, que é uma contínua que é extraordinária. Isto, aliás, vai ser mencionada na questão do cheque, que brevemente apresentaremos. Isto tendo em conta que a Argentina tem uma inflação, geralmente superior à nossa. Portanto, há aqui uma agradação, um agradamentinho deste valor. O desempenho que não melhorou também. Recordemos que a Troika, basicamente, são dois terços. É a Europa. É algo que nem sempre nos recordamos. E que esta é a Europa, que é a mãe da Alemanha. Portanto, quando se fala de Troika, fala-se da Alemanha. É algo que nós somos aliados, de forma enfática, o bastante, pelos modelos médicos. Os números atuais são ainda piores. E certamente, no próximo ano, estaremos em uma situação ainda mais grave. A economia noventa não vai parar de cair. E com ela, a evaporação de emprego. Portanto, a última das taxas mais baixas de encobrimento bancário, isto agora está mudando. Os prodígios faziam tudo para pagar as suas aprecições ao banco. E agora não conseguem fazer, ou de sempre, o que está a fazer este ano. Comecei-me a ter manifestação, onde muitos de nós tivemos, daqui a setembro. Um milhão de portugueses na rua não é coisa inexplicável. Aqui é um segmento dedicado à Alemanha, para recordar à Alemanha, aos Alemanhas e aos portugueses, de que a Alemanha precisou de várias vezes de empréstimos, que a Alemanha declarou bancarrota oito vezes, nos últimos cem anos, oito vezes. Não parou. Portugal declarou seis. Mas eles estão a ser a nós. Quebramos o campeão, o campeão mundial é a Grécia, que em 200 anos teve cem anos em bancarrota. O campeão, curioso. O campeão europeu é a Espanha, com 13 vezes só. Aqui a Alemanha, tive vários perdãos, perdões. Não, recentes de dívida. E além desse perdão de dívida, tinha haver esta atitude, em que decidiu que não iria pagar as reparações de guerra aos países ocupados pela guerra de marco. Ou seja, muitos foram em Grécia. Os países foram ocupados pela guerra de marco, foram destruídos, saqueados, não receberam a administração de alemanhas. Agora de março devíamos fazer o mesmo. Quando compro um desenvolvimento, não pago, tenho que o devolver. Devolvemos os submarinos. Esta é a parte positiva do vídeo. A parte onde se diz o que se deve fazer. Isto não são ideias nossas, são ideias consensuais. Em muitos economistas e opinião makers da Europa. Basicamente, a injeção de cada canal. Basicamente, a flexibilização dos métodos de inflação. A inflação é que as possuem, porque a atração é ridícula, é absurda. em bases económicas de mim, e encerro com um apelo e nos segundos seguintes termine com o nosso logotipo. Pronto, tens o vídeo. Pronto, tens o vídeo. Basicamente, o meu papel é divulguem, partilhem, e passem para os vossos amigos com o RL. Obrigado, Rui. Rodrigo, creio que também temos uma iniciativa.